Música Fala pessoal, sejam todos aí muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal da Aquadoce Meu nome é Cleiton, pra quem não me conhece Hoje vamos tá fazendo aí dois serviços Que um deles é secar esse açude aqui que tem carpa coi E depois a gente vai ali em cima, é um açude do lado dos tanques de armazenamento Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos aí Que é aquele açude que tem a passarela por cima que vai ser instalado os tanques rede Lá nós vamos tá secando hoje, tirando todos os peixes que tem lá dentro E aí vamos tá preparando ele pra colocar os tanques rede Aqui tem carpa coi, naquele outro lá tem traíra E coi, carpa capim também, é um peixe maior Então primeira coisa, secar esse aqui e depois a gente vai lá e seca o outro Beleza? Espero que gostem do vídeo aí Não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal Deixa o joinha aí E ative o sininho das notificações pra você estar recebendo os nossos vídeos Bora lá então Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos E aí 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 Se inscreva no canal Então pessoal Chegamos aqui no açude As carpinhas lá a gente separou Não, a gente secou, tirou Colocou dentro da caixa, agora a gente vai separar Vou estar largando nesse açude Tem algumas que eu vou tentar entregando essa semana Então vou separar as que eu tenho que entregar E o resto eu vou botar nesse açude Pra crescer mais Porque elas estão em torno de 12cm Aí elas tem que chegar uns 16cm Pra mim tá tirando daqui desse açude E levando pros tanques de armazenamento Essas aqui são as carpinhas que eu vou estar selecionando agora Pode ver tem vários padrões aí E aí eu vou te dar mais maiozinho E aí eu vou te dar mais uma maiozinho E aí eu vou te dar mais uma maioz Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí a gente vai lá agora secar o outro açude. Então, bora lá. Então, tá aí o açude. Olha só. Já tá bem baixo. Aqui em cima é a passarela. Nós mesmos que fizemos. Foi colocado aqui cano de PVC e concretado dentro. Nunca mais estraga. Aí foi feito aqui e a passarela por cima. Aqui vai estar sendo colocados os tanques rede. Aqui no meio é bem fundo, lugar mais fundo. Aí vamos fazer que nem a gente sempre faz. Passar a rede, tirar o excesso dos peixes e ir baixando. E aí os que ficam a gente pega com o pegador e leva na caixa do trator ali. Então, vamos ver que peixe que vai sair aí. Tem carpa capim, coi, traíra. Vamos dar uma olhada. Aqui é puro, velho. Rosto. Vamos lá. 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 Então vamos estar fazendo isso, pegando todas as traíras e largando aqui na caixa do trator. Vamos lá. 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 Vamos lá.